Diga se você procura no olhar Fala que precisa de amor Você pode voltar a sonhar Comece por você Se dê valor Tudo vai acontecer Esqueça o medo É só buscar Seu coração precisa voltar a bater Faz bem se apaixonar O que passou não volta mais Tem valor Pode sonhar Seu coração precisa ficar em paz Faz bem se apaixonar Faz bem se apaixonar Diga se você procura no olhar Fala que precisa de amor Você pode voltar a sonhar Você pode voltar a sonhar O que passou não volta mais O que passou não volta mais Tem valor Pode sonhar Seu coração precisa ficar em paz Faz bem se apaixonar 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 Ah, ah, ah